Olá pessoas, estou aqui para mostrar mais um produtinho para vocês que eu estou experimentando é da linha da Jessie Curly, o nome é Tushy Extra Moisturizing Conditionary uma máscara assim, tem um cheirinho doce, ela é assim meio molenguinha, não tem uma consistência assim grossinha, não, ela é bem levinha, eu li sobre essa máscara no blog da Dezinha, já me sujei toda aqui, no blog da Dezinha, achei super interessante porque ela tem assim muitos componentes hidratantes mesmo, óleo de jojoba, manteiga de karité, tem assim muita coisa boa, não testa em animais, é vegan também, para quem curta esse lado assim de não testar em animais, de ser super, essas coisas naturais, animais naturais, bem legal, eu comprei no site do Kermart, isso, o frete é um pouco salgadinho, mas de repente sai mais vantagem do que encomendar com alguém, eu achei que saiu mais vantajoso para minha compra direto por esse site. a primeira vez que eu usei, por ela assim, ser meio moleca, eu falei assim, hum hum, acho que assim, para o meu cabelo afro não vai fazer muita coisa não, sabe, mas é aquela coisa, a gente tem que testar realmente para ver se funciona ou não, e eu gostei. Ficou só essa parte aqui, já está pronta, já passei nesse lado aqui, já passei atrás, eu vou passar com vocês aqui. Ah, antes, pessoa que não faz um roteiro, né, eu comprei também um kit viagem da Jess Curly que vem umas miniaturas que é sempre bom para você testar, e eu lavei o cabelo com esse Hair Cleansing Cream, tá, ele é uma alternativa se você não vai usar o shampoo, e eu achei que lavou bem o cabelo, não deixou assim embaraçado, meu cabelo está embaraçado, porque estão uma semana sem assim, pentear legal ele, né, então eu achei que lavou bem realmente o cabelo, não faz espuma, é aquele lance do, no lugar do shampoo, eu gostei bastante desse produtinho. Vieram outras coisas no, no kit, né, de viagem, mas esses eu ainda estou analisando, aprendendo a usar, digamos assim, mas ela é bem ralinha, você passa assim, faz uma espuminha de leve, e o meu cabelo assim, não está desembaraçado, né, então vocês não reparem a briguinha aqui com ele nas pontas, que é onde a gente tem, onde eu dou um cuidado especial, que é onde eles, né, ficam bem unidos, aquela coisa assim, unidos venceremos essa mulher, mas eles não me vencem, então, a gente depois vai lá, em luva, no potinho está dizendo de 3 a 5 minutos, eu acho que para quem tem o cabelo cacheado, né, que é aquele liso, com aqueles cachos lindos, eu acho que legal os 3 minutinhos, eu já usei uma vez 3 minutinhos, não achei que deu grandes resultados no meu cabelo não, então, eu deixo em torno de 20 a 30 minutinhos, mas você vai ter que analisar como o produto vai reagir no seu cabelo, né, que cada cabeça é uma sentença, gente, eu adoro isso aqui. Eu sempre gosto de tirar o produto e colocar em outro potinho na hora de usar, para não ficar botando a mão do potinho, o que, né, sei lá. A outra coisa que eu experimentei e achei assim, o máximo, gente, eu só não fiz hoje porque o abacate não ficou maduro, é a bendita máscara de abacate. Gente, é maravilhosa, vocês não tem noção, eu amei, se pudesse fazer toda semana, eu vivo só com a coisa do abacate, maravilhosa. Isso fica para um outro vídeo, tá, quando o abacate amadurecer. Mas como eu tenho os produtinhos atrasados para passar para vocês, vamos seguir a fila. Tá vendo, o cabelo tá até bom de separar assim com a mão. Eu gostei bem desse trocinho que limpa no lugar do shampoo da Jessie Curly. É, Jessie Curly. Ai, gente, essa parada aí, Jessie, alguma coisa. Soltando aqui as pontinhas, os níveis. Eu sempre aproveito na hora da massagem para dar uma desembaraçada básica no cabelo. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente, deu para vocês, né, ver como eu faço, o cabelo caindo aqui. Eu vou terminar e daqui a pouquinho eu estou de volta, ok? Voltei, pessoas. Acabei de passar no cabelo todo, tá. Como eu falei, tem hora que no início do vídeo eu fui falando muito rápido, né, perante a todas as informações. A máscara da Jessie Curly. Too Sheer Extra Moisturizing. Que tem óleo de jojoba, tem manteiga de karité. Gente, tem muita coisa, muitos óleos, muitas coisas boas. Tem o próprio óleo do abacate. Muita coisa. Como eu já falei, não testem animais e ela é vegana, tá. E antes eu lavei o cabelo com também da Jessie Curly, que é esse produto para limpar o cabelo sem ser um shampoo, né. Hair Cleansing Cream. Que eu gostei bastante. Ele é citrus lavender, o cheirinho dele. Tem um cheirinho agradável, um cheiro agradável, tá. Como eu falei, no potinho vem falando para você ficar de 3 a 5 minutos. Eu acho que com o cabelo cacheado, que tem a parada lisa, né, com os cachos, eu acho que é legal. Eu, no meu cabelo, eu gostei mais quando eu fiquei mais tempo. Agora eu vou ficar uns 25 minutinhos, porque eu já demorei passando para fazer o vídeo. Depois eu vou tirar e vou mostrar para vocês, tá bom. Até daqui a pouco. Oi, voltei, tirei a máscara. E assim, eu gosto muito do efeito que ela dá. Onde o cabelo já tem peso, olha como os cachinhos ficam. Vendo bem soltinhos mesmo. Eu gostei muito dessa máscara. Muito mesmo. Então é isso, pessoas. Esse produtinho acaba por aqui, tá bom. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.